Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da família Kerich. Hoje a gente vai sair a tão esperada a paçoca de pinhão. Estou com as coisas já preparadas aqui, tempero e bacon, o pinhão, carne, a gente moeu a carne também que é carne de sítio. Vou ligar o fogo aqui para colocar o bacon para fritar. Está meio acelerado esse fogo aí, né? Agora apagou. Apagou? Peraí que eu já ligo de novo. Coloquei uma colher de banho aqui e acho que tem umas 500g de bacon, mais ou menos. Deixa eu me abaixar aqui para me ligar esse fogo. Aí, acho que agora vai. Vamos fritar o bacon meio fritinho para depois colocar a carne. Então é isso. Agora é só nós esperar, pô. Só esperar gente. Encher a pança. o bacon. Estamos faz horas, né? No desejo da paçoca. Aham. Com fritinho, ó gente. Agora vou colocar. Ainda baixei o fogo, né? Estava pegando fogo aqui já coxa. Dois. fritei o bacon. Agora vou colocar cebola e pimentão. O alho coloca depois para não teimar. Tá bom? Agora cheirou. Esse cheirinho mais bom. Esse cheirinho passar pela câmera, né? Não é. É. Se desce para sentir. Olha. É top esse cheiro. aqui. Cebola, bacon. É meia cebola que eu coloquei aqui. E um pedacinho de pimentão. Só para dar um gotinho mais a cebola, o pimentão, o alho. que ele estorre tudo depois, né? A gente frita bem, até desmanchar. Quando cozinhar a carne, já tá... e tá fritado. Vou colocar o alho. Três dentinhos de alho, um pouquinho. Para fritar. Junto com a cebola, o pimentão e o beijo. Que cheirinho mais bom. Agora, depois de, ó, tá tudo bem fritinho, bem moreninho. Ó, a cebola já tá querendo sumir. Será que vai ficar bom esse cheirinho, hein, mãe? Delícia, né? Vamos colocar um... Acho que não vai toda essa carne. É metade, né? Que tomou bastante. Vamos colocar um pouco aqui. Carne de porco, gente. Carne de porco. Moída. Essa carne aqui é do porco e vai sair um vídeo aí logo, tá? Do dia da peleia do porco, gente. Olha. Perdição, mas saiu torresmo, saiu banha. Saiu carne na banha. Vamos lá, ó. Tem gente que faz carne de gado, né? Fazer quando não tem carne de porco. Tem gente que mistura duas carnes, às vezes também. Mas a carne... A paçoca de pinhão com a carne de porco, parece que ela fica mais leve. Porque é uma comida bem... É uma comida forte, é uma comida pesada. Aí quando faz com carne de gado, parece que fica mais ainda, né? Eu gosto mais que carne de porco, né? Porque você não gosta muito. É, eu... Paçoca de pinhão tem que ser carne de porco, pra mim. É, mas... Mas... Cada um tem gosto, né? A gente não fazia. Eu lembro que quem gostava muito de fazer era o que eu gosto de fazer com carne de porco. E... Ele comprava carne de porco moída pra fazer. Ali pra... Dali, quando eu experimentei com carne de porco, eu achei mais gostoso. É, eu com carne de porco e bacon, né? É, o bacon, daí dá um toquezinho, né? Fogo na lareira. A vermelha tá se acordando. Escutou o cheirinho. Escutou o cheirinho é bom, né? Essa foi boa. Sentiu o cheirinho e escutou o barulho da carne fritando. Agora... Só cozinhar essa carninha e vamos tampar. Panela. Deixa cozinhar. Temperei com sal, nada. O bacon é bem salgadinho, mas assim... Não é o suficiente pra salgar tudo. Vamos colocar uma colher de... Uma pontinha, né? Uma colher, né? Não é uma colher cheia. Ahn... Uma pontinha numa colher de... Tempero completo. Já tem pimenta e tudo aqui. Depois a gente prova de novo pra ver como é que tá o sal. Tinha que colocar mais uma pimentinha aí pra ficar bem bom. Mas tem isso, né? Pimenta aí com nóis mesmo. Tempero, né? Nós gostamos de bastante tempero. Pra quem não gosta, ou quem não pode comer muito tempero, você não coloca, né? Aqui pode mexer no meu pano. Que cheirinho! Oi! Tá vendo uma saladinha? Fizemos uma salada, um vinagrete pra acompanhar. Gente... Gosta só de paçoca com salada. Faz arroz, né? Falta sal. Isso tá fácil pra consertar. Então, ó gente, depois que fritou a carne, a cebola já sumiu. Ó, cebola, o alho, o pimentão. Tá só a carne e o bacon. A carne já tá bem fritinha. Agora eu vou colocar o pinhão. O pinhão foi moído quente, daí ficou assim, mas... A hora que misturar aqui ele já sofre. Parece o macarrão, o espinhão? É, porque aqui tava quente, né? Ficou lá moer na máquina daí. Mas agora ele já se desmancha aqui. Vou dar uma coisa esquenta e já vou destampar um pouquinho. Porque ele já desmancha. Agora eu já desmanchei bem o pinhão, ele já se desmanchou. Ó, já tá se misturando junto com a carne e tudo. Agora é só deixar dar uma cozinhadinha, uma secada na paçoca e já vai ficar pronto. Vou fazer uns temperinhos verdes pra colocar ainda. Pra gente comer. Hum, uma delícia. Agora, pessoal, que já secou bem a paçoca, ó, já tá bem sequinho. Agora vamos colocar o salsinha e cebolinha. Coloca no final, mexe um pouquinho e tá pronta a paçoca. Vou mexer, misturar o temperinho. Ahn, carne. Ahn, carne melhor, tu quer ver a carninha? Então, pessoal, muito obrigada por assistir o nosso vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado da receita da paçoca. Fazia tempo que a gente queria ter feito já. E não esquece de se inscrever lá no canal pra ajudar o canal a crescer. A gente tá gostando bastante de vocês estarem acompanhando e comentando nos vídeos. Deixa o like e compartilha o vídeo aí. E até o próximo vídeo. Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto